MÚSICA Mas a programação é no som no ar, hoje é dia 16 de março de 2016 E o programa de número 915 Hoje é dia 16 de março de 2016 E o programa 915 Mas tem alguma coisa a ver ali Segundo o Renan, que é o numerólogo 9 mais 1, o programa 915 9 mais 1, 10, mais 5, 15 Então tem uma coisa 15, isso é um número cabalístico Tem que falar no microfone O pessoal da produção falando Tu não é vocalista, né? Não Cara, hoje é um programa especial A gente tá aqui com o Renan Salgado E a banda Black Jeans também Vamos falar de outros projetos do Renan E também o nosso amigo, quero que tu apresente Tem microfone lá? Tem lá do lado, lá Agora sim Eu tenho que te apresentar agora Bom, já vim algumas vezes aqui no programa A gente representa a banda Black Jeans Eu sou o guitarrista, Maurício Maurício Gurizada que já participou várias vezes Eu não me lembrava, mas ao longo de 915 programas A gente não lembra mais de todo mundo que veio aqui E o Renan falou comigo no Facebook esses dias Ele falou assim, ó Ô cara Vamos lá no programa divulgar o som lá E tal, tal, tal Vamos, tá? Tô indo amanhã lá Não, só um pouquinho, cara O programa não me é sem noção Mas nós temos uma agenda Tá aqui ela, ó Temos uma agenda Tem os convidados E tal, já estamos lá em abril No final de abril Com os convidados agendados E tem uma certa aqui Tu tá rindo, Pedro? Não funciona Não funciona a agenda Só pratica, não funciona Tá bom Gurizada Boa noite Um prazer receber vocês aqui A gente sempre dá o espaço aqui Pra bandas que movimentam a cena aí E tocam pelos bares de Novo Hamburgo E aí, Renan? Pô, legal Boa noite Tudo bem aí, velho? Renan com uma nova roupagem Eu conheci o Renan mais gordo Um grande jogador Um exímio jogador de pôquer Ensinava Uma vez eu briguei com o Renan, cara Porque eu joguei um Nem me lembro que jogador era Eu me lembro, sim Era um as e uma dama Com snipes ali de copas, né? E eu joguei Postei todas as minhas fichas Ele me ganhou E ainda me jogou na cara Não, tu jogou errado Porque, segundo a probabilidade Não sei o que Começamos a fazer uns cálculos E quase brigamos, né? Não, tô brincando Renan Como é que é essa história da Black Jeans? Eu sei que vocês estão tocando por tudo E eu vejo Às vezes é AB Não, não, Europa não Às vezes é AB Às vezes é ROC Às vezes é... Por tudo aí Bar do Gago Como é que tá isso aí? Pois é, velho Muito obrigado aí Por ceder o espaço aí Mais uma vez, né? Primeira vez que a gente veio aqui Acho que era TV Game o nome ainda TV Game Gay não, velho TV Game A outra vez que a gente veio aqui Tinha umas gurias bem bonitas aqui Que dessa vez você não trouxe, né? Não é assim também Tá valendo, tá valendo É, era melhor antes Quanto tempo já, cara De banda Black Jeans, cara? A Black Jeans tá fechando Nós estamos em 2016 Então com essa formação é que despontou um pouco mais É o quarto ano que a gente tá trabalhando E o legal é que a gente vem numa crescente A gente sempre vem cada ano fazendo coisas mais legais Ano passado a gente tocou em vários lugares Que a gente não tocava antes aqui na região Principalmente Também estreou em Porto Alegre Fez uma parceria muito legal com o Rafael Malenotti Pô, cara, e como é difícil Não sei se pra vocês é, né? Toca em banda também Como é difícil entrar Ah, sério? Toca em banda, não sabia? É Como é difícil entrar no mercado de Porto Alegre Não sei se pra vocês é isso Sim Cara, não é barbado entrar lá nos botecos lá pra tocar Boteco eu digo bar Na verdade, aqui na região também tem algumas casas Que não é muito fácil É bem brindado Uma espécie de um clã Tem que falar um pouquinho mais perto Mas eu vejo que tem casas, assim Não vou citar nomes aqui de casas Mas tem casas que gostam de ter exclusividade nos artistas, né? Eu não acho errado isso Sendo que pague bem os artistas Que ela tá querendo ter exclusividade, né? Eu acho que se o cara quer ter exclusividade Então tá, então paga bem pra ter exclusividade, né? Porque eu não acho errado isso, cara Eu acho errado é uma banda tocar sem receber Isso, isso Eu acho errado o cara tocar por um coberto Eu sempre comento aqui, cara Eu já toquei em locais que o coberto artístico é R$15,00 E o cara te dá R$3,50 desses R$15,00 Não, só um pouquinho Tu é o artista ou tu é o quê? Isso Mas o pior de tudo é quando tu combina um negócio Tu vai tocar no lugar Chega no lugar Por algum motivo não deu um público bacana E o cara na hora combinou um preço Vem lá e Ah, ó, vou ter que pagar isso aqui Isso é a pior coisa Ah, nem fala Quem tá olhando o programa agora Essa aqui é a gurizada da Black Jeans O Maurício lá na sua ponta direita Aqui no meio O Renan Salgado E tu quer mandar um recado ao vivo aqui no programa? Vai pelo WhatsApp 9991-9012 9991-9012 Manda um recado aí Pra negavéia, pro amigo Manda um recado pros guris Faz alguma pergunta Ou manda uma crítica Manda a gente pra aquele lugar Qualquer coisa Manda um recado pelo WhatsApp 9991-9012 Mas isso aí tem bastante, cara Banda autoral, por exemplo Ah, tem que dar um recado antes O Isur tava a caminho daqui do programa E daí pintou lá Os caras ligaram Ó, tem que comparecer aqui Vai ter um compromisso aí de trabalho Também o outro trabalho dele e tal E teve que não poder participar do programa Pediu desculpa pra vocês Bah, cara, eu queria ver o som dos guris lá e tal E infelizmente não pôde estar presente aqui Amanhã ele tá aí de volta Mas esse lance de tocar em bar Tu combina com o cara Ah, como é que é o show aí de vocês? Ah, nós fazemos tal show Ah, tá, quanto é que vocês cobram? Não, é tanto Daí chegar na hora, no final do show, cara O cara dizia pra ti Pô, pois é, tu vê, né? É Tem como nós pagar tanto Tem uma situação aí Aqui na Lá pra Gravataí Pra aqueles lados de lá Não vou falar cidade Mas é ali Já falou, Gravataí e Azar Tá, é Gravataí Gravataí não pega o tempo Que foi um combinado Chegou na hora Bah, tipo Não deu, cara Sério, foi triste Não deu 10 pessoas Sim Daí Bah, a gente até ficou copiando o cara, tá ligado? Sim, daí o cara nem cobre mesmo, né? É Não, tá bom? Dá um dinheiro pro gás aí Pra comer um x nas bancas ali E deu Eu já toquei Eu já toquei Pô, cara Já toquei uns 20 anos atrás Toquei com o Isuri em Santa Cruz, cara Num bar trimassa E daí, olha só Que interessante Nós tocavamos no bar na frente Assim, montamos a banda ali E tal Isuri e banda Era o nome E daí começou a chegar um povo, cara Mas povo mesmo, cara Só que o povo chegava e passava ali Pelo bar onde nós íamos tocar E eles passavam, assim, pelo palco Iam pra lá, assim, né? Eu pensei Será que tem um outro ambiente, o bar, né? Vai bombar, velho Vai bombar o negócio E sério, meu Eu não parava de passar gente Parecia um formigueiro, assim, cara Daí eu desci do palco Terminei de arrumar minhas coisas Desci do palco Vou lá ver onde é que tá esse povo, né, cara? Certo? Na hora do show vem tudo pra cá, né? Olhar o show aqui na frente do palco Cara, era um bar que tinha duas temáticas, assim O da frente era música ao vivo Rock and roll E lá atrás tinha um galpão, um quiosque redondo, assim, cara Que era pagodeira, assim, pra milhões, cara E lá já tava o Zirigidum comendo E nós tocamos exatamente também pra nove pessoas Santa Cruz Lá em Santa Cruz Cara, pegamos um van Gastamos na van Toma de van, né? É isso aí Com o pé pra cima lá e tal Isso me lembra uma vez que eu tava em Cidreira, cara Vai, Cidreira é uma praia bem movimentada, né? Cidreira é cruel também, né? E daí tinha um bar só aberto no inverno, assim Aquilo lá era junho, julho Pelo menos não era E agora no pé Não, não, não E daí tinha um bar aberto lá E tinha, vai, show ao vivo A partir de tal horário E nós pensamos Tipo, Cidreira, tipo, em julho Tipo, tinha cinco habitantes Em julho, aham Fui lá, né? Sentei Pegamos um petisquinho e tal E... Ah, cara, cadê o show ao vivo? Tava rolando um DVD, assim, um live Ah, era uma TV, meu? Uma TV, o cara, tipo Ah, não, tava mentindo Tava rolando um show, pelo menos Muito bom, gurizada O que que dá pra gente mostrar Uma palhinha de algum som aí, cara? Tá, então assim, o que acontece? A Black Jeans, pra quem já conhece a banda Pra quem já viu, assim, e tal Ela reformulou Teve troca de membros aí, né? Não membros sexuais, né? Sim, membros componentes Isso E daí, uma das coisas que a gente sempre fazia Pra quem já viu shows da banda Que a gente só tocava rock internacional, né? Então a gente pensou, ah, a gente tá sendo um Zé Ruela Vamos fazer um bloco só de rock nacional Então a gente fez um bloco só de rock nacional agora E o que que dá pra fazer dessas aí, cara? O que dá pra fazer é o seguinte No final do bloco Do bloco? Do bloco O que que a gente bolou, assim? A gente pegou sons de artistas Que eles regravaram sons de músicos Outros originais, no caso Por exemplo, assim, se eu falo astronauta de mármore De nenhum de nós Claro, que é do... David Bow e Starman Se eu te falar agora, menina linda Renato, seus blue caps Regravado depois por Tequila Baby Tu sabe de quem é que é esse som aí, originalmente? Menina linda? É Não sei, cara É dos Beatles Chamado I Should Have No Better Então vamos fazer um trecho aí, cara Dessa aí não, na verdade Vamos fazer do astronauta de mármore Não, tem que ver a marra dele Se eu bato, vê que eu tô com uma medalhete aí e tal Vai cantar no programa, não quero saber Tá meio tom abaixo Tá meio tom abaixo Legal Então vamos ver o que que dá pra fazer aí, cara Vamos fazer um trechinho, então, de astronauta de mármore Boa E depois entrar no David Bow e ali pra você Boa, boa, vamos lá Obrigado Vai A lua inteira agora é um manto negro O fim das rozes no meu radio São quatro ciclos de um escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero uma chance pra tentar o mesmo Quero uma chance pra tentar viver sem dor And there's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us Let the things that blow our mind There's a star man waiting in the sky He told us not to blow it Cause you know it's all we're flying, told me Let the children music Let the children music Let all the children build Pegou a sacadinha, né? O que a gente faz? A gente faz um trecho da versão regravada Vamos aplaudir Ai, tô com dor de garganta Meteu um Aperteu um bavarote ali Para, rapaz Pra quem chegou agora A gente tá com os guris da Black Jeans O Renan e o Maurício Fazendo uma sonzeira aqui Cara, a Black Jeans tem um Algum som próprio Vocês trabalham isso? Tem alguma coisa lá do Renan Lá dentro de uma gaveta Lá que de repente tu vai arranhar um dia Em apresentar pro público? Na verdade, não Não tem, cara Não tem Mas o que acontece, cara? É que assim, ó Hoje eu tô com três projetos, tá? A Black Jeans Que é o mais antigo de todos É o que eu posto bastante sempre, né? Que agora, dia 18, sexta-feira Estaremos tocando no Bar do Gago No aniversário da Rose Junto com a banda do Davenir Que teve aqui esses dias Grande Davenir Davenir, os Muralhas, tá? Nós vamos tá fazendo esse bloco Só de nacionais Com essa brincadeirinha aí no meio, tá? E daí depois tem a banda Lomax Que é uma banda só de som autoral A gente faz um hard rock contemporâneo Você atuas várias bandas É, exato E eu não posso falar muito sobre a Lomax Por questões contratuais O que que me diz Ah, The Voice Brasil Não, é Superstars O que que o Rodrigo pode procurar no Facebook? Ele vai botar de fundo Ele pode procurar a música demo Que a gente lançou no YouTube Demo vem de demonstração Isso, isso Não pense em outra coisa Você, evangélico Você que é evangélico Você que... Não É demo de demonstração Música Demonstração Isso aí O que que eu falo pra ele ali? Banda Lomax Diazê É o nome da música Banda Lomax Diazê Você que tá aí também em casa Procure no Facebook E se eu puder já fazer um jabá, né? Claro, pode No sábado, dia 19 Atropelando todas as perguntas Que eu ia fazer depois Mas tudo bem, pode falar Claro, mas é que o programa É sem noção Isso aí, sem noção Depois pergunta eu respondo depois Vai ver as perguntas sem noção Que tem pra ti aqui que eu vou ler Beleza, então Vou falar Tá, deixa eu falar antes aqui, ó Diga pro Renan se acostumar Com o meio tom abaixo Boa essa Aí, ó, valeu Ali já tinha falado ali Quem mandou aqui Cara, todo mundo que manda mensagem Pelo WhatsApp aqui A gente não tem o registro Do telefone Manda o Nudes Manda o Nudes Que a gente vê quem é É, manda o Nudes Que a gente bota aí na TV Seguinte, cara Manda o nome aqui, cara Manda a mensagem Manda o nome Ah, fulano de tal Pra gente poder mandar aqui O recado pra galera E daí A galera tá ouvindo a gente falar, Rodrigo? Então tá, fala um pouquinho de som aí, cara Cara, o som aí é chamado Dia Z, então, tá Ela é, assim É aquele cara que os pais querem que eles ficam Agora eu sou já O modelo que eu fiz Na sociedade, né E chega um momento que eles podem Querem que eles ficam Eu sou um momento que eles ficam Eu sou um momento que eles ficam Com a banda Balter E com a banda Chapé Fazendo uma peça incrível Onde o Equipa Car Eventos A produção do Holiday Studios Lá do meu brother Fel Fel News Grande batera também Da The Lips Então sábado dia 19 Inclusive nós vamos estar se manifestando Segundo bloco É muito legal esse lugar lá em Campo Bom Tu segue a Avenida Brasil Vai até o fim praticamente lá Que é o espaço Como é que é? Equipa Car Eventos Grande margão Grande parceiro também É um lugar que me lembra muito Aquele Rabbit Ah boa Boa dica Intervalo Olha só dois lá Dá um tempo aqui Ao som de Como é que é? Lomax Lomax A gente vai pra um breve intervalo Na volta tem mais som Aqui com os gurias Da Black Jeans E Lomax E sei lá mais quantas bandas E fica ligado aí Manda teu recado E daqui a pouco tem sorteio De ingressos pro show dos gurias Já voltamos E aí 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 E aí